Tato Sabe, contato espírita Olá amigos da TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova. Você já teve algum relacionamento com um namorado ou namorada onde você foi bombardeado desde o início do primeiro dia do relacionamento com flores fora de hora, declarações de amor, declarações de afeto que você nunca tinha recebido? Aparentemente isso é muito gostoso, muito agradável, mas alguns psicólogos estão chamando a atenção para um comprometimento nesse relacionamento. É até dado um nome, lovebombing. Lovebombing seria, na tradução, bombardeio de amor. Aquela pessoa que elogia demais, que manda flores fora de hora, que te coloca num pedestal que você nunca esteve. Isso é um problema porque esse, na verdade, é um comportamento narcisista, onde essas pessoas que colocam essas qualidades, essas características, esse comportamento com você, projetam você como uma pessoa que não tem nenhum defeito e que vai suprir todas as necessidades daquela pessoa. Essa pessoa, muitas vezes, quer ser vista como alguém que tem pensamentos de superioridade, um comportamento de dedicação total no relacionamento, mas que a curto prazo, ou pelo menos até médio prazo, vai vir grandes cobranças e a relação vai ficar deteriorada. É muito complicado quando nós temos esse comportamento exagerado, tanto para o desprezo, quanto para o excesso do elogio. O próprio filósofo Aristóteles nos chama a atenção para que as virtudes, a verdadeira virtude, é um ponto de equilíbrio num comportamento, sem excesso e sem falta, sem defeito. E que se você percebe alguém agindo assim com você, na verdade, ela está querendo projetar a imagem de uma pessoa muito amorosa, amorosa, muito atenciosa, uma pessoa especial para o seu relacionamento. No evangelho de Jesus, o nosso mestre já chamou a atenção para isso, dizendo que não jurássemos por nada, que nós não tínhamos condições de fazer juras porque não tínhamos capacidade de pintar de branco ou de preto um fio só do nosso cabelo. O mestre diz, se é sim, diga que sim, se é não, diga que não, porque o que vem além disso procede do maligno. Veja a importância que Jesus dá para o relacionamento carinhoso, afetivo, mas sem exageros. Nós somos seres ainda imperfeitos nesse planeta e não podemos cobrar, exigir do outro coisas que não podemos oferecer, porque nos frustraremos e ao longo do tempo nosso relacionamento se acaba e ficaremos decepcionados. E caso você esteja passando por isso nesse exato momento e não mais passou, como eu lhe perguntei, o que Deus deve fazer? É claro que você deve conversar, explicar e expor essa posição, que você não é uma pessoa perfeita e que precisa do seu tempo, porque você não é capaz de retribuir o pensamento para alguém 24 horas do seu dia. Você tem trabalho, você tem seu descanso, você tem seu momento com você mesma. Todos esses relacionamentos que passam do limite vão provocar grandes insatisfações do futuro. Cuidado com esse relacionamento, nem que você esteja praticando com alguém e nem permita que alguém pratique com você. O equilíbrio, o afeto sincero é o que vale e que vai tornar duradouro o nosso relacionamento. Tudo isso é para tornar nossa vida melhor, sabermos nos comportar corretamente e entender que somos imperfeitos e devemos buscar a perfeição a cada dia, mas sem colocar no outro algo que ele ainda não pode oferecer e no futuro cobrar, deixando ele decepcionado por ser frustrado e não lhe atender. Pense nisso, haja melhor e tenha um relacionamento feliz. É o que eu desejo a todos nós e principalmente a você. Que Jesus te abençoe. Fique com Deus.